Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O principal objeto do futebol a bola sofreu mudanças para o Paulistão 2015. Ela continua redonda, com o mesmo peso e tamanho. Porém, depois de muitos anos, a Federação Paulista de Futebol, organizadora do torneio, trocou a fornecedora. Os jogadores do Botafogo já estão treinando com o novo equipamento desde o início desta semana. E para quem trabalha diariamente com a gorduchinha, explica as diferenças. Fazia bastante tempo que a Federação estava trabalhando com a Topper, agora mudou para a pênalti. É um material diferente, é uma bola um pouquinho menor, ela é mais leve e a variação dela é um pouquinho maior. Inclusive, os dois treinos que a gente fez agora, fizemos agora com a bola nova, deu para perceber que ela chega mais rápido, ela tem uma velocidade um pouquinho maior. O atrito dela com a mão é um pouquinho diferente também, ela varia bastante. E vamos treinar aí, vamos ver que até os meninos se adaptarem. Creio que em quatro, cinco dias, uma semana no máximo, o pessoal já está adaptado com a bola nova. Bom dia! Como está? Bom dia! Bom dia! Boa noite!